parece o fênix esse aqui parece aquele cara aqui só que esse aqui é mais magro né que ele tava era muito gordão mas parece aquele cara que o suporte lá essa menininha aqui a outra lá é azul essa aqui é perita e com a vilosa não sei parece não sei não da onde é isso não acalme champions não custa também não sei onde é que é essa barra o fornite pro benefício o fornite é fia pra porra e agora eu vou sincero aqui conheço sincero conheço sincero ou não conhece e E aí E aí E aí E aí Vou botar a câmera aqui. E aí 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 aí o meu pai não pegue depois esse central aqui não pega as parede nem tudo bem claro galera tiver isso era gigantesca né jogava com 60 jogava com zero possível o e aí No if cê fica com quanto? No criativo 30 E aqui cê tá com quanto? Agora 16 14 Com 30 Ah perai, travou agora E aí Ah, meu Deus É um minuto Ah mano Ah mano Ah Nossa Quase que tiveram 4 divisões aí Ah 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 E aí 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 Cuidado ali na tua espada aí, eu tô... Eu tinha me tomado Espera aí, você não pega, eu não pega nem se tem nas paredes Eu estou com um ab 230, por aí, eu não pegou Eu tenho um aberto, eu sou um aberto Eu acineti, você não pegou Eu trouxe tchau, eu tenho um aberto Ah Ah E aí E aí E aí E aí vai tirar o que o ronquete eu não entendi não tira né o ronquete Resetar a apresentar de avão mas eu acho que eu acho que ele não te coisa dele não tem que melhorar alguma coisa não tá muito lá e tá muito tá dando muito leve né cara você tava reclamando alguma coisa não é o cara que eu venho de games por 50 pessoas que eu tava nem andando E aí tá começou já? Entramos agora o cara ganhou as podinhas de um milhão de dólares aqui no Rio de Janeiro E aí e aí e aí Vamos lá. 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 Obrigado. Essa aqui não é do Valorant, não? Não, é o Fênix. É de quem? É... Colar, não dá a ver com o Valorant. Escolar? Não dá a ver com o Valorant. Fênix, abaixo. Ó o Fênix, abaixo. Ó o Fênix, abaixo. Ó... Ah, de novo? Boa. 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 E aí A cara pegou ali o primeiro Tem cara aqui, você? Fala rápido. Ah, tá de boa. Tá aqui então, vou botar aqui. Achei minigord aqui, já vou bater. Tem cara aqui. Você? É, do meu lado. Ele tá do meu lado, ele não tá comigo não. Mas ele tá quebrando barrilho aqui. Deixa quebrar agora eu tô indo pra aí. Nossa, tem uma R. Tô vendo o carro. Vem pra você. Matei outro. Tem outro? Tem, tem. Tá aqui na porta, aqui ó. Calma. Não. Oi, Dado. Falei calma. Cadê aqui ó, cadê aqui ó. Ai, ai, você não pegou? Não. Ai, que é o que é o Remix? Cadê? Não. Não. É o que é o Remix? Não. 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 Tô indo aqui pra frente aqui Ataque aqui ó Embaixo Ó o cara aqui Tem que matei esse cara aqui? Não, não matei não, esse cara lá embaixo Tem cara com o meio, tem cara com o meio Ataque eu cago Ah mano, não pega não Dei sem, dei sem Dei Vou, vou dar na vida Ataque Ataque Boa Não sei de onde deve Aqui não Eu tenho Eu tenho Ah, deixa eu miner aquilo Vamos lá. Tem cara pra ter cara por aí. Cuidado. Tem Mets? Tem o Mets ali. Tem o Mets. Duzentos e cem. O cara tá no baú. O que é mais caro aqui. Pode ir agora então. Tem a doze aí velho. Pega a doze aí. Ali ó. Abaixo do cone. Ah não, não. Tá aqui. Tá aqui. Eu peguei já. O que ele tá falando? Ah. Eu tô vendo um bagulho lendário. Passa doze aqui. Não, eu peguei a lendária. É um M. Você tava com doze lendárias tem pouco? Não. Eu tava no baú. Nossa, acho que é a primeira vez que ninguém vem. Depois de pegar do copo ninguém vem pra cá. E aí. Raja, amigo. I squirt up. I didn't answer. Raja, dude. Best bomber, dude. Let's go. Ai. I got it. Você ta mudando ou não? Não, eu já rirei. Cadê o amigo dele? Nossa, eu sei mesmo. Tá brigando? Não, ta queim bagulho lá em cima dele. Ah, onde mano? Ai, tô tomando. Pega aqui, mano. Eu tenho um brilho aqui, ó. Calma, calma. Ah, não, velho, filha. Mas no cu, cara. Não, velho. Mas no cu� căn'ta de com você? Acabamos. Cânc? Pit. A отно Isaías. Pi. MLbs em 288. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto